Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link justamente, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade Então, você aqui quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta lá, cara, aproveita e se cadastra aí, tá bom? Bom, vamos nessa, pessoal, vou compartilhar aqui com vocês uma matéria muito importante que foi originalmente escrita pelo Decrypt E daí eu achei uma tradução e revisão feita pelo pessoal do portal do Bitcoin E olha só que interessante, com essa pesquisa que foi apresentada, a gente consegue enxergar que cerca de daqui a 5 a 10 anos, no máximo Teremos uma adoção em massa das criptomoedas a ponto de alguns profissionais pensarem até em uma possível substituição em relação à moeda física Claro que, agora colocando a minha opinião particular a respeito disso, eu diria que a moeda fiduciária está para o Bitcoin tanto quanto o rádio está para a televisão A televisão tirou muitos espectadores do rádio? Sim, tirou, mas ainda existem pessoas que ouvem rádio Um exemplo disso é o carro, não é cabível você utilizar uma televisão ou assistir televisão enquanto dirige Embora tem gente que faz isso com o celular, né? Não estou dizendo que sou eu, né? De repente pode até ser, põe o celular ali no cantinho, quando para no farol você dá só uma bizonhada, né? Não, mas não faça isso, cara, de verdade, não faça mesmo Pode ter sérios problemas por conta disso Mas a questão é que chegou a televisão, que é um instrumento que traz tudo o que o instrumento anterior trazia, que era o rádio, né? Então ele tinha tudo o que o rádio tinha e ainda funcionalidades a mais E a questão das criptomoedas Ele tem a questão de poder ser moeda de troca e ainda tem blockchain, tem registro público, tem possibilidade de auditoria, tem funcionalidades extras Tem alguns criptoativos que tem a questão de interoperabilidade entre blockchains Ou seja, começa a ter um monte de coisas assim, contratos inteligentes Que são infinitamente superiores em relação ao instrumento anterior Mas eu penso que o instrumento anterior não vai sumir e no caso, do mesmo jeito que a televisão não sumiu também quando chegou a internet A televisão e os canais abertos, eles vão sempre existir Mas a integração da internet com a televisão é uma coisa muito forte, muito forte mesmo Bom, pessoal, quem fez essa auditoria foi a Deloitte Que é uma empresa que é considerada entre as quatro melhores do mundo quando se trata de auditoria Então tem a Deloitte, a KPMG, a Ernst Young e a PwC Então eles fizeram uma pesquisa com mais ou menos mil pessoas Incluindo Brasil, China, Hong Kong, Japão, Singapur, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos Isso rolou no momento de alta que estava o Bitcoin Então 81% dos entrevistados concordaram que a tecnologia é amplamente escalonável e alcançou seu objetivo 73% acham que seus negócios deveriam adotar blockchain e ativos digitais e perderiam vantagem competitiva se não adotassem 65% dos profissionais de finanças consideram a infraestrutura financeira existente um dos maiores obstáculos para a aceitação de ativos digitais 63% acham que a cibersegurança é outra barreira e 60% citam obstáculos regulatórios 43% dos entrevistados disseram que seus negócios podem eventualmente adotar criptomoedas como opção de pagamento E 45% estão até afirmando que pretendem tokenizar ativos 44% disseram que as criptomoedas permitiriam que sua instituição tivesse acesso a finanças descentralizadas Um conjunto de aplicativos e protocolos financeiros não custodiados usados por usuários ativos virtuais Então eu falei um pouco disso no vídeo passado, falei um pouco disso no vídeo retrasado Pessoal, a gente está tendo uma adoção em massa do Bitcoin É que a diferença é que essa adoção está sendo puxada pelos países que têm sérias dificuldades financeiras Pelos países que são justamente os que estão com muita dificuldade de crescer, muita dificuldade de ascender Então o povo está começando a sair da zona de conforto e passando a entrar no universo das criptomoedas Para poder ter uma esperança, para poder ter um suspiro aí na vida Porque o Estado não dá nada para ninguém, é justamente o contrário O Estado rouba das pessoas para em troca oferecer serviços porcaria Como se fosse colonizadores pegando ouro com os índios e em troca dava um espelhinho e bugigangas E eu penso que existem problemas em relação à adoção das criptomoedas Mas diante do cenário que estamos agora, talvez sejam bem mais soluções do que problemas efetivamente No meio do caminho o Estado vai tentar problematizar a situação toda, burocratizar, dificultar o acesso, os bancos também Mas no momento que eles estiverem preparados e já tiverem conseguido roubar bastante, farmar bastante cripto também Eles vão entrar no universo das criptos, né? E claro, também vai ser necessário um conjunto de leis e regras para manter a população no cabresto aí, né? Ó, imposto, o que eu vou fazer com o cara que tiver Bitcoin e não declarar as criptomoedas? Ah, eu vou fazer isso, isso e isso Ah, mas a gente não tem como pegar o cara, é só se ele cometer algum deslize É, mas então a gente vai aumentar a pena, vai dobrar, vai aumentar Tanto é que, dependendo como você trabalha com as suas criptomoedas Você pode ser considerado como, o ato de deixar de declarar Pode ser considerado como ocultação de capitais e lavagem de dinheiro Você tem noção que de repente você pode, se você faz uma movimentação, não declara Você vai ser considerado não só como sonegador de impostos que diretamente não dá cadeia Mas você pode ser pego por lavagem de dinheiro Então assim, é um negócio muito arriscado você bater de frente com o Estado E é mais fácil você bater de frente com o Estado Quando, de fato, a maior parte da população está fazendo isso Daí o Estado, com seus funcionários públicos, não vai conseguir pegar todo mundo Não vai conseguir bater em todo mundo Então, quanto mais pessoas estiverem dentro, tiverem uma visão libertária a respeito do assunto Maiores são as nossas possibilidades de conseguir alcançar a liberdade financeira Mas um indivíduo sozinho é muito difícil Tem gente que vai falar aí do que? Do Daniel Fraga Tem gente que comentou aí outro dia Ah, mas e o Daniel Fraga? Ele contraria tudo isso aí Mano, você considerar Daniel Fraga É a mesma coisa que você considerar um atleta olímpico contra um gordinho Que está começando a fazer exercício agora Talvez o gordinho alcance um certo patamar Talvez ele vire até um atleta Mas até então ele pode ser pego no meio do caminho E simplesmente ser preso Ter problemas sérios Então, para você lutar contra o Estado Você realmente quer lutar contra o Estado A pessoa tem que ter conhecimento Porque tem muita gente Ah, eu tenho um comentário muito bom Não vou lembrar o nome do inscrito Ele colocou um comentário aqui que eu fiquei pasmo Bitcoin, para muita gente É o que o Monero realmente é Então, o cara muitas vezes ele vai lá Abre uma conta numa corretora de criptomoedas Compra lá na Mercado Bitcoin, na Foxbit, sei lá E acha que o Estado não está sabendo o que ele está fazendo Mal sabe que as corretoras brasileiras Elas repassam todos os dados para a Receita Federal Tem algumas exceções aí no meio do caminho Como, por exemplo, a Binance Ela anunciou que estaria passando apenas as transações Que fossem no par real Então, se você conseguir criptomoedas de alguma maneira E negociar dentro da Binance Pela lógica, ela não iria repassar Tem, por exemplo, também a CoinTrade Que é uma corretora sediada no Uruguai Então, ela também não faz esse repasse Mas, assim, deixando claro, tá Não é porque uma corretora não passa os dados para a Receita Não é porque uma corretora, por algum motivo Não compartilhou essas informações Que você não está obrigado a declarar seus criptoativos A obrigação da visão do Estado continua, tá O Estado vai falar que você tem sim que declarar Não importa se você não usa saúde, segurança, transporte, educação E nem nada que provém do Estado A visão deles, né A ética que eles tiraram, infelizmente, dos seus orifícios anais É que sim, você tem que declarar Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido Espero que o vídeo tenha sido útil E até mais